Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer análise da Gerdau, que divulgou o resultado esta semana, a Siderúrgica Multinacional Brasileira, operações nas Américas, a gente tem depois a abertura aqui da, pedaço a pedaço aqui da operação, a análise continua sendo uma questão de preço do ativo versus conjuntura apresentada no setor, agora com o adendo da pressão, agora não, mas desde o terceiro trimestre, aproximadamente, com o adendo da pressão mais forte sendo sentida do aço importado chinês, que não é uma novidade, já havia sido, como dito aqui, comentada aprofundadamente na análise do terceiro trimestre de 2023 da USI Minas, e foi explicada aprofundadamente, especificamente, no cenário aqui da Gerdau, no quarto trimestre de 2023, ambas, ambas não, desculpa, a análise da quarto trimestre da Gerdau, aqui embaixo na descrição, a da USI Minas teria que procurar ali a da USI Minas, mas é muito tranquilo de achar. Na época foi dito que não vejo o governo resolvendo isso tão cedo, dados os efeitos em outros setores e inflação, certo? Eu começo a encarecer, se eu resolvo isso, eu começo a encarecer cadeia produtiva no Brasil, e isso claramente não é o que eles têm em mente nesse momento. Eu continuo vendo essa dinâmica, mesmo com a implementação da medida aí para cotas de importação, que foi implementada, que está sendo implementada agora recentemente, que eu vou explicar mais para frente, quando a gente entrar ali na penetração do aço chinês aqui no Brasil. Na tela a gente começa com a estrutura cenária, apenas para informação, desculpa, na sequência, a evolução do preço, desde a última análise, está com alguma elevação, que eu vejo como oba-oba descabido. A gente teve aí alguma indicação de compra, alguma coisa assim, e aí a galera vai na onda e não vejo como racional. O ativo continua sendo o que eu vejo como mais próximo da realidade, no que tange a precificação entre os ativos do setor, mas ainda assim sem qualquer condição de alocação, de alocar capital aqui. Resultados, vem, com melhora forte versus trimestre anterior, está lembrando que sobre uma base extremamente deprimida, então uma melhora forte sobre uma base muito pequena, e forte que eu quero dizer ali de percentual. Recuperação, sim, evolução estrutural, não vejo. Sem clareza ainda do nível de rebound, de retorno ali à qualidade, a gente teve um respiro parecido no primeiro trimestre de 2023, que também se provou ser algo momentâneo, pontual, e que eventualmente voltou a ter deterioração, tudo comentado nas análises que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Do primeiro trimestre lá dá para ver. Não vejo confirmação de continuidade da melhoria, especialmente pela dinâmica setorial e melhoria pontual aqui desse trimestre, com auxílio da redução do custo da matéria-prima, que foi algo que a gente viu também na análise da Usiminas do primeiro trimestre de 2024, que já está no canal. Isso dito, a gente começa com a abertura da penetração do ósseo importado chinês. O quadro mostra a piora contínua, a gente tem um LTM indo a 18,9% nos últimos 12 meses, last 12 months, indo a 18,9%, algum aumento na penetração, está em níveis bem altos historicamente, que com a medida do governo deve ser algo próximo da estabilidade. A medida do governo de cotas deve, basicamente, imagino eu, a gente tem muito pouca informação ainda, mas imagino eu que estabilizar aqui, eu vou explicar o porquê. Reforçando aqui a dinâmica negativa para a operação, aqui a gente tem a implementação, a ideia de tributação com cotas, basicamente o governo escolheu, com base nos produtos com importação acima de 30% da média histórica recente, 11 produtos que vão ter cotas, o que significa dizer que a importação até aquela cota, até aquele volume específico, ela entra, que diga de passagem, essa cota ainda não está definida, mas até aquela cota, ela entra no Brasil com tributação definida e atual de 10,8%. O que estourar essa cota, aí sim tem uma tributação de 25%. Primeiro ponto é que a gente não tem o valor da cota ainda, então não dá para saber o quanto isso aqui vai ou não vai segurar a importação. O que basicamente coloca um teto para a continuidade da deterioração, mas que não dá qualquer garantia de melhora no cenário atual, porque eu não sei qual é o nível desse teto. Uma vez que depende justamente claramente da altura desse teto, que ainda não foi divulgado. É importante pontuar que o governo já afastou o risco de pressão inflacionária, o que significa dizer que o teto vai ter folga para, no mínimo, a manutenção da dinâmica de oferta e demanda atual, ou seja, não pressionando o preço. Então, justamente por essa dinâmica da implementação, me parece que a ideia é justamente não deixar continuar o sangramento mais agressivo, mas colocar uma cota ali que mantenha o cenário de oferta e demanda nesse momento, dessa forma, não causando qualquer tipo de inflacionamento na matéria-prima, o aço no caso, aqui no Brasil, não contaminando cadeia produtiva. O que não deixa justamente aumentar a pressão, mas não alivia a pressão dentro desse setor. Mais um ponto agora específico para a Gredal, está no fato de que apenas 25% do volume vendido pela mesma aqui no Brasil é amparado pela medida. Então, os 11 produtos ali cobrem 25% do volume vendido da Gredal aqui no Brasil. Todo o restante continua no zero proteção. E isso daí é mais um fator. Se eu tiver, mesmo que eu tenha uma proteção eficiente, eu estou protegendo 25% do volume vendido no Brasil pela Gredal. Não é uma coisa que propriamente mude a dinâmica completa da operação. Ergo, ou seja, por seguinte, eu não vejo isso mudando a dinâmica atual. Vejo, não deixando piorar a de eterno, para todo sempre, mas não propriamente negativo. Não muda a avaliação da operação, mas não é algo negativo. É algo que pelo menos segura a sangria desatada. Seguindo, a gente tem a origem do EBITDA do primeiro trimestre com comparativo, por unidade de negócio, só para a galera ver. A gente vê ainda os Estados Unidos, América do Norte, muito forte. Indo à operação financeira, a gente tem receita líquida com crescimento de 10,2% versus o trimestre anterior. Queda de 14,1% versus o mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado com crescimento de 38% versus o trimestre anterior, como falado, uma melhora considerável sobre uma base fraca. E uma queda de 34,9% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai 17,4% versus 13,9% no período anterior e 22,9% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com forte crescimento de 70,1% versus o trimestre anterior, novamente, sobre base fraca. E uma queda de 47,9% sobre o mesmo período do ano passado. Operação com clara melhoria versus o trimestre anterior, sobre uma base fraca, mas ainda assim bem positiva. Não é um problema, não é algo negativo propriamente. Aqui vale citar uma das motivações para esse rebound na qualidade operacional, para essa retomada na qualidade operacional. Aqui eu vejo como sendo um questionamento para a sustentabilidade dessa qualidade operacional se mantendo médio e longo prazo. Aqui a gente tem uma melhoria da margem bruta pelas quedas do custo do produto vendido, que também ocorreu na Uzi Minas, especialmente pela queda do minério de ferro durante o primeiro trimestre. A gente vê na tela a forte evolução da margem bruta de trimestre contra trimestre, de quanto trimestre anterior, pela abertura do gap, da diferença entre o custo do produto vendido como proporção da receita líquida. Então eu acabo, eu estou num período ali que eu estou recebendo preços anteriores e pagando por matéria-prima nova, que está bem mais barata. Em grande parte pela queda forte no preço do minério de ferro no período, como comentado aqui inúmeras vezes no canal. Isso é visível, o fato de ser efetivamente essa dinâmica custo do produto vendido versus receita líquida, a margem bruta ali, isso é visível por ser um aumento generalizado em todas as unidades de negócio. Não é como se uma unidade de negócio tivesse reagido muito bem e algo estratégico nem nada. Quando a gente olha na tela, a gente vê que todas elas têm uma melhoria agressiva na margem bruta, o que indica um fator comum, pelo menos um dos fatores justificando essa melhoria da qualidade operacional, é esse fator comum que é justamente o descasamento ali entre preço do minério de ferro e preço de venda do aço final ali, certo? Dado que o minério de ferro acabou de ter a redução agressiva, então ele está passando ainda pela cadeia produtiva. Eu não vejo esse gap, essa diferença entre preço pago pelo minério e preço recebido pelo aço ampliado, durando muito tempo. Uma vez que o novo minério mais barato vai passar pela cadeia produtiva, permitindo redução do preço do aço com manutenção da margem, por competitividade, de modo a trazer justamente algum nível de casamento a margens anteriores com a redução do preço do aço para poder justamente ficar mais competitivo, dado que eu estou pagando menos pelo minério de ferro. O que nos leva a projetar mais pressão na operação quando eu penso médio e longo prazo aqui. Fluxo de caixa livre continua arrefecendo, agora virando para o negativo. Essa dinâmica foi prevista lá no vídeo do segundo trimestre de 2023, é só olhar aqui embaixo na descrição, que vocês vão ver lá que eu comento exatamente isso. Aqui a gente tem um caveat, uma questão específica, dada a mudança do cálculo nesse trimestre. Na tela a gente tem as alterações, mesmo fazendo da forma calculada anterior, a gente teria um fluxo de caixa livre de R$ 85 milhões, que suporta a clareza da dinâmica de queda contínua. R$ 85 milhões ainda não é comparável com um bi, alguma coisa que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então ainda assim, mesmo não sendo negativo, R$ 600 e poucos milhões, a gente ainda assim tem a confirmação daquela continuidade de queda do fluxo de caixa para níveis mais casados com a dinâmica anterior da operação. Isso aqui é algo a observar, dado que a gente tem forte dinâmica de capex, de capital expenditure, de investimento, contratada como comentado no terceiro trimestre de 2023, no vídeo da operação, e explicado mais a fundo no vídeo do trimestre passado, no quarto trimestre de 2023. Então assim, dá para ver que os vídeos anteriores acabam compondo uma visão mais clara da operação como um todo. A alavancagem continua muito tranquila, está em 0,4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, a gente tem uma estabilidade trimestre contra trimestre, a estrutura de capital sólida, operação fazendo o liability management, afetando o cronograma de pagamento da dívida, para alongamento da dívida, é um movimento que eu vejo como positivo, nada que mova montanhas, dado que a operação não precisa propriamente, não tem propriamente problema com isso. A abertura do capex estratégico na tela, eu acho que é até 2026, se não me engano, mas está aí na tela explicado, a gente discutiu mais a fundo no vídeo do trimestre passado, justamente a questão de ser um capex bem ambicioso, ele estar em um momento de pressão na operação, cada vez mais visto. A abertura dos projetos em andamento na tela, apenas para a informação, a gente começa com os projetos estratégicos aqui no Brasil, passando na sequência os projetos estratégicos na América do Norte, para ou pause, para quem quiser observar um pouco mais. Tudo isso a gente tem, a abertura está na apresentação, que é disponibilizado no Receita com, desculpa, Receita, no Relação com Investidores, no canal da empresa, no site da empresa. Vale, como sempre, aqui uma abertura de cada unidade de negócio, com comentário da gestão, para o pause, começando com a América do Norte, a parte mais resiliente da operação. A gente passa na sequência a astros especiais, apenas para dar uma olhada, para quem quiser ler os detalhes, do que a gestão está pensando, falando. Brasil como terceiro aqui, a OAN Brasil. Novamente, apenas para o pause, para quem quiser ler, isso aí tem tudo na apresentação. A América do Sul, por último, fechando aqui. A gente teve comentários mais firmes sobre ela no trimestre anterior, justamente pela questão da Argentina. A máquina de desvalorização, e por aí vai. Finalizando, a dinâmica da operação versus o preço e o prazo para a mudança nesse cenário, reduz o meu interesse no momento, especialmente com outras opções fora do setor, com a precificação versus a operação entregue, consideravelmente mais atrativa. A evolução do cenário competitivo, eu vejo como bem negativa. A medida do governo estanca a piora, mas não melhora a dinâmica quando eu penso médio e longo prazo. Não vejo isso sendo resolvido pelo governo no curto e médio prazo, por efeito na inflação e em inúmeros outros setores, o que tem sido confirmado pela evidência empírica, por exemplo, as falas do governo em implementação de algo que não é a medida mais forte de tributação. O que deve continuar sendo um ponto de pressão negativa para a operação. Eventualmente, pode gerar abertura para a construção de posição aqui nesse ativo, da alocação de capital, mas ainda vejo a continuidade da pressão no setor, especialmente pela continuidade do arrefecimento, do crescimento econômico global. Eu preciso de limpeza no cenário e redução forte no preço para que isso daqui comece a ficar viável para a alocação, na minha opinião. Não tenho interesse no momento, mas a gente vai continuar acompanhando, dado que também é interessante ver a dinâmica do setor como um todo. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, se vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos. Imagino eu que mais análise amanhã. Valeu, galera. Beijão.